Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo e estamos de volta Vamos para os survivals e vamos embora Pelo que eu sei que tem novidades, toda hora eu vejo esse jogo atualizando, vamos ver Pentagrama evoluído? Nossa, que raios vai evoluir o pentagrama, mano O que mais? Deixa eu ver o que temos mais Conquistas Tem 4 conquistas que eu não peguei Vamos ver Prever 15 minutos em Moulise Não sei o que é Moulise, a gente vai descobrir Consegui pentagrama no nível 7 A gente habilita um personagem novo, a Christine O que mais? O que mais? O que mais? Habilitar hypermode em 3 fases Eu já não tenho isso Se não, porque atualizou e tal, né Evolui o pentagrama Sei lá o que é que evolui o pentagrama Será que é o... Não, não é É porque tem um, fica com umas luzinhas, dá a impressão que é com o item novo lá da mina Tá, evolui o pentagrama Abertar 3 rapper mode é só jogar, bom, evolui o pentagrama por enquanto É isso, né Server 15 minutos em Moulise, não sei o que é Moulise Tem algo novo aqui? Aparentemente não, com quem a gente vai? Com quem a gente vai, mano? Sei lá Ganhar mais um de duração a cada nível, sempre que a gente vai com ela Não descobri ainda? Eu já tenho um hypermode em 3 coisas Será que eu tenho que ganhar de um desse ou desse de um hypermode? Caraca, calma Eu já tenho um hypermode em 3 fases Calma Pentagrama, cadê a conquista? Unlock hypermode for 3 normal stages Eu já tenho Será que se eu entrar e sair Ele conta? Eu já tenho um hypermode, ó Hypermode aqui Eita, tu mostra trevo tudo Aqui tá Ah, agora a conquista consegui, boa Ah, agora sim Pô, o jogo tá me roubando? Tá, vamos com quem? Com ela Mais um de duração a cada nível Pô, a gente vai com ele Temos que evoluir o pentagrama Caraca, pentagrama O que que raios vai combar? Eu não sei, mano Eu vou tentar ir com ele Que é o mais difícil Nossa, já tem hypermode 50% de ouro 20% de luck Bônus Inimigos Que é a vida dos inimigos Mais 60 Vambora Fase nova Temos que evoluir o pentagrama Vou botar o fone Porque agora sim vai ter música Calma Ai, 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 ai Que? Meu Deus, são inimigos Eu vou ativar os Por enquanto Que isso? Isso tudo é inimigo Mano, não sei o que vai evoluir o pentagrama Hum, o que que eu quero daqui? Eu vou pegar o Lighting Ring Meu Deus, o que que é isso, velho? O Light Racer, com certeza Mano, que raios está acontecendo? Que mapa é esse? Pior que eu não sei com que o pentagrama evolui O que que sobrou? Wings Armadura Tinha mais um, não tinha? Não sei Bom, por enquanto eu vou upar só o Runy Tracer Nossa, eu não tô entendendo esse mapa, mano Isso aqui talvez O que que eu upava com isso? Era caveira, né? Será que o pentagrama upa com isso? Eu vou pegar, né? Vou pegar isso, o Wings Eu não vou passar essa fase, né? Cagando a build Mas eu vou descobrir o que que o pentagrama evolui Nossa, o que que é isso? Eu não tô entendendo, velho Onde que o jogo vai chegar com isso Eu não tô entendendo Vamos evoluir já esse bagulho de reviver pro 2 Assim ele para de aparecer O que que é isso? Nossa, mas como é que eu vou acertar esse inimigo agora? Eu não tenho nada que mire Caraca, que inesperado Aliás, tem a playlist Se você quiser ver Não sei falar mais Tem a playlist desse jogo de Vampire Survivors Aí em cima do izinho Se você quiser ver mais Lembrando que tem vídeo novo todo de meia de meia e sete e meia Temos live lá na Twitch às duas da tarde Tem meu segundo canal aqui no YouTube Que tá, mano Vai sair lá uma enxurrada de vídeo Porque eu finalizei todos os vídeos antigos Mine, ads, várias séries antigas aí que eu joguei E nunca soltei Vai sair uma enxurrada de vídeo E ele tá atualizadassa Então tudo que eu joguei aí nesses dias já saiu lá Só não saiu da última live que já vai sair hoje Então assim Se você ainda é inscrito lá, se inscreve Força Live Tem o link na descrição Aparece aqui no finalzinho aí também Quero pegar Mano, eu não sei o que eu quero pegar Eu quero pegar a pomba branca Com certeza Vou poupar o Rony Tracer Mano, eu tô confuso Ai, ai Nossa, uma foto em mim Tipo Como assim, velho? Onde que isso vai chegar? Tô muito confuso A outra pomba não aparece Né, mano Mano, eu tô Confusíssimo Onde vai chegar isso O Rony Tracer Sei lá Onde isso aí vai chegar Mano Sei que eu quero evoluir Quero a minha pomba Duplicator Olha, parece o Jerry Bomb dele Bom, Duplicator com certeza Agora vou ter que pegar o Wings Vou ter que pegar o Wings A armadura E é isso, né Pra ver o que o pentagrama evolui, né Mais um Duplicator Será que as plantas vão nascendo E tipo, você tem que controlar Porque elas eventualmente vão nascer Em todos os lugares Tipo, em mim Nossa, eu não tenho ideia, velho Tem uma coisa que eu não esperava Era uma fase cheia de plantas Pega o Magic Wind Isso é um erro, né Mas eu não vou pegar Eu vou segurar até achar a pomba Não vem a pomba Inacreditável Nossa Meu Deus Ah, não deu quase XP Sim, tinha mais plantas que isso, hein Era pra ter dado mais XP, eu acho Ai Quero pegar a experiência vermelha Pô, nem o punível Quase o pô Coroa A coroa não evolui com nada, né Vou ter que pegar a coroa também É legal que nem o pentagrama apareceu Até agora também, né Outra coisa que não apareceu Vou pra coroa A gente evolui cada vez mais rápido Ai, eu peguei sem querer Ai, que droga, velho Tô com o teclado novo Novo não É um teclado velho Porque o meu Teclado substituto aqui Porque o meu anterior Tá muito ruim Ai, não era pra pegar isso, mano Mas tudo bem Agora a gente vai ter que pegar o trevo também, né Realmente eu não tô entendendo aonde isso vai chegar Sei lá Outro negócio de parar o tempo Pentagrama Mano, e o boss? Calma, vai ter boss nesse lugar? Como é que eu vou evoluir se não vai ter boss? Ixi, e agora, mano? Pô, o jogo podia parar de me dar coisa de parar o tempo Que não muda basicamente nada E me dá coisa de destruir os bichos, né Stone Mask também, nossa Como que eu vou descobrir Que que upa o pentagrama nesse mapa, mano? Será que esse é um mapa só de farm? Não faz sentido Faz Sei lá Como que eu vou evoluir as coisas? E não veio a pomba até agora Ó, no mapa não tem nada, ó No mapa dele Bom, vamos farmando, né Tudo que nos resta Eu não sei como é que eu vou evoluir as coisas Que aparentemente não tem Não tem caixa Não tem boss, né Não tem boss pra derrubar caixa Bom, acho que eu peguei tudo Ó, falta alguma coisa que não Falta só wings, né Como é que... Putz, eu tô confuso Acho que se parar nosso esforço vai ser em vão, velho Nossa, o esforço vai ser em vão Será que é realmente isso? As plantas vão nascendo cada vez mais E se você não controlar elas Se elas nascem em todo lugar e você morre? Pô, eu queria pelo menos tentar descobrir o que evoluiu o pentagrama Falta o wings, né Bom, eu vou ser obrigado a enrolar pra pegar o wings Pô, eu achei que dropou muito pouca experiência Pelo tanto de bicho que tinha na tela, hein O jogo tá me roubando Falando em roubando Eu queria um bagulho daquele Pra puxar a experiência, né Não queria usar, né Mas fazer o que Cara, não vai ter baú dropado É realmente um mapa que não dropa baú Eles riram que até agora a pomba branca O ex que eu queria A pomba branca não apareceu ainda uma vez, né Vocês repararam, né Nenhuma vez Wings, bom Ah, velho, mas como é que eu evoluo sem baú Puts, e agora, velho? Tô fazendo tudo isso em vão Não sei o que eu faço, mano Será que eu saio e entro em outro mapa? Tem algum jeito de evoluir sem baú agora? Acho que não, né A grama ativou Será que esse é realmente um mapa de farming? Será que esse é um mapa, tipo, pra você tentar matar a morte? Você só fazer uma build Sei lá Pra matar a morte Sem nenhuma dificuldade? Realmente não sei Realmente eu não tenho ideia, mano Qual é o motivo desse mapa Um inimigo É um inimigo aquilo ali? Um baú Meu Deus Putz, mas o pentagama não tá nem evoluindo Ah, eu vou guardar esse baú Deixa ele aí Será que tinha... Não, né Eu ia falar Será que ele apareceu mais e eu não vi? Não, né Porque esse cara com o pentagama não aparece, né O pentagama não vai deletar o baú Vai? Espero que não Vou até tirar o baú da tela aqui Pra não correr risco É, o baú tá lá Deixa o baú lá Quando o meu pentagama tiver nível... Nível 8 A gente... A gente vai lá O que vai demorar um pouquinho, né Porque eu tô... Nessa velocidade que eu derroto os inimigos Porque o jogo não me dá uma pomba branca O jogo não colabora, né, mano Ainda peguei esse... Ainda fiz o favor de pegar esse... Como é que é o nome disso, velho? Essa cruz aí, esse bumerangue Sem querer Caraca, o jogo não... Mano, eu vou gastar um... Não, não vou gastar Vai, segura Segura pra só gastar quando precisar, vai Senão vai cagar mais ainda Eu não queria muito gastar Muita grama Opa Nossa senhora Meu Deus, é muita experiência, velho Mano, eu vou perder esse mapa, velho Porque o jogo não me dá a porcaria da pomba, velho Caraca O jogo não me dá, mano Nenhuma vez apareceu Eu já tô no nível 37 Quer dizer, eu ainda tô no 37, né Pouco Mas caraca, eu não ganho outra pomba É inacreditável, mano É inacredit... Mano Pentagrama Eu vejo pentagrama, eu pego pentagrama É inacreditável, velho O jogo não me dá, mano Eu não vou upar o isso pro 8 Porque senão vai... Quando eu pegar o baú Eu vou evoluir ele Não... Quando eu pegar o baú Eu vou evoluir ele E não o pentagrama, né Ó, tem outro... Meu Deus, tem um monte agora Eles ficam paradinhos Mano, eu só queria pegar outra pomba, velho Só isso Nossa, mano Minha build tá tão ruim Minha build tá tão ruim, mano Pentagrama é a melhor coisa que eu tenho, velho Por incrível que pareça Só que eu acho que esse... Esse mapa deve ser baseado no pentagrama Ele parece muito... Olha isso Uh, aí sim Penteiro é muito inimigo, né Perfeito Obrigado Eu gostei do pentagrama que você me deu aqui Inexistente Esse jogo não gosta de mim, mano Por quê? O que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Falta três níveis do pentagrama Eu devo ter feito algo Não é possível Deve ter feito algo O jogo não me dá pomba Deve ter feito algo muito grave Que eu não sei Tô tentando quebrar todos os candelabros Pra ver se eu ganho um buff Pra gente ir matando mais rápido Caraca Pula Tô gastando coisa com o Junji Nem era pra gastar É 15 minutos só esse mapa? É 15 minutos só esse mapa? Tá Esse mapa é 15 minutos Game mais um skip Tá bom Ok Eu vou com ele de novo Eu sou teimoso Tá É uma fase bônus Ok Onde vamos agora? Vamos no estágio 3 Bom, agora tá valendo pra valer, né Isso Beleza Acertou muito, hein Parabéns Tá com a mira boa, né Velho Acertando igual Acertando que é uma beleza Agora Agora tá valendo de verdade, né Nossa Nada aqui é bom, velho Eu vou ter que pegar o Lightning Ring, né E eu não descobri aqui que o pentagrama evolui, né Porque o jogo dava pra ter conseguido Mas o jogo não me dá pentagrama O jogo não me dá nem a pome Imagina pentagrama Bom, vou ter que pegar o Magic Wind Eu vou ter alguma mira Coroa Deixa eu ver as coisas que tem no mapa Ó, armadura Armadura e asa tem no mapa Então não preciso pegar Armadura e asa Nossa, mas vai ser difícil Ser obrigado a pegar, né Nossa, nem o pai eu pei Ai, aleluia, né Velho Não mente Tá, agora a gente precisa focar em outra coisa Precisa focar nesse Magic Wind Pegar mais coisa Runetracer, sei lá Se a gente focar nas pombas A gente perde Bora, vambora Ai, ai, ai Meu Deus, tô ficando cercado Não consigo pegar a experiência Nossa, está muito difícil Onde que você evolui mesmo? Ai, você evolui com a caveira, né Precisa pegar alguma arma Que era boa sozinha Ou precisava que viesse mais varinhas, né Tá difícil E eu tenho que deixar um slot no pentagrama, né Magic Wind Tem que deixar um slot no pentagrama Tem que deixar um slot no pentagrama Sai, de perto Ai, ai, fiquei preso A esperança é um candelabra Me dar um buff bom, velho Unetracer Agora o último slot tem que ser do pentagrama Nossa, minha build está tão ruim, velho Meu Deus do céu Como é que eu vou sobreviver? Como que eu vou sobreviver, velho Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou sobreviver? Podia ter o padapomba, talvez Ai, peguei Ai, se não, bora A gente tem três itens Ok Pelo menos veio um Quer dizer, um é o mínimo, né Pelo menos veio o end, né Um end é a melhor coisa, talvez Nossa, nem foi esse que morreu Nossa, que trocou pro baú, velho Que bosque tinha na tela Fiz quebrar as candelabra A armadura e o wings tem na tela O jogo não me deu pentagrama ainda O jogo continua sem me dar o pentagrama Mano, esse estouro sem mortais Tá, morreu só porque eu falei Meu Deus do céu Isso, três itens Boa Dois lightning rings e uma coroa Tá, anda, anda Pega a experiência, pega a experiência Pega a experiência Não consigo A resposta é não É isso, velho Cinco itens Boa É isso, mano Pra isso que esse personagem serve, velho Uma coroa, duas coroas, duas unitrace e uma varinha Tá, excelente Impedindo da pomba, né Mas tá bom Qualquer coisa tá bom Qualquer coisa tá excelente Opa Não tem muito inimigo na tela agora, né Opa Só porque eu falei Meu Deus Pentagrama nada Inacreditável 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 O jogo não dá pentagrama Sai do meio aí Tá louco O jogo não dá pentagrama, mano Ah, deu muito tempo Eu tenho que dar uma focadinha no boss O carrinho não ativou Será que o carrinho não tá pronto? Ah, ativou sim Ih, passou por cima do boss Boa, boa Nada de pentagrama Que legal O jogo me adora Ok Ok, rune tracer Pomba branca também, tipo Eu peguei ela e tá ok Nível 1, né Não apareceu nem uma vez pra evoluir Ah, o jogo não dá pentagrama, mano O jogo não dá Excelente Tô tampando devagarinho Pra quando você deu Aparecer ou não pegar Aê Nossa Mano, tô tentando Ficar sempre nos lugares aí Que tem Tem um candelabro pra dropar item, mano Aqui, ó Duplicator Vambora Bora Bora, bora, bora O motor tem que morrer, mano Preciso do Tommy Porra, no terceiro máximo, velho 3 itens Excelente Tá Pentagrama já tá nível 2 Ah, e o baú do boss Tô vivo Não sei por quanto tempo Mas tamo Tá sempre alterando Nesses lugares tem bastante candelabro Ai, não era pra pegar tudo Eu quero tentar achar um Meu Deus, eu peguei 5 Quero tentar achar um buff, mano Vixe, spawnou muito bicho Mais um Duplicator Ai Sai de mim, sai de mim, sai de mim Sai, bicho verde Mano Ai, meu Deus Não sei se foi bom ou foi ruim Vamos, quebra o candelabro Tá na sua frente, mano Eu vou morrer Mexe com o Andy Vou morrer Sai, 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 sai Ai, tinha um ali Mas eu não consigo, velho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, era importante Perfita pra ter algo Ah, velho É muito difícil Pentagrama demora 10 horas Pra aparecer, mano Ai, velho Ai, eu tenho um revive 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 Nossa, mas não adianta muito, velho Não adianta muito Nossa, é muito bicho É muito bicho Sai de perto, velho Bicho desgraçado Caraca, finalmente Não deletou os itens, né Pentagrama Duplicator Pentagrama nível 6 Nossa senhora Impossível, impossível, impossível Que que é isso, mano Tá louco Não, o jogo tá maluco O jogo tá maluco Isso aí não tem condições, não Isso aí é impossível Que que é isso? Que que é isso, jogo? Você acha que eu sou o que, velho? Olha isso Não, o jogo, mano É esse personagem Mano Personagem não tem como, mano Personagem não tem como É muito difícil Tipo, pra mim que tenho que testar E evoluir o pentagrama É muito ruim Porque olha as minhas de secundário Bom Nossa, nível 7 Tava tão perto, velho Tava tão perto Tava tão perto, mano Abritamos ela Deixa eu ver Vamos só ver os Quais conquistas faltou Coleção Evolui o pentagrama E Só evolui o pentagrama Faltou Ah, ela vem com o pentagrama Se pá, a gente vai com ela No próximo vídeo Mas enfim Vou ficar esse vídeo por aqui Faltou só evoluir o pentagrama Que eu ainda não sei Espero ser curtido Tem mais Tem power up novo? Aparentemente não Tinha dois skips aqui já? Não lembro Acho que não, né? Não, não tinha Eu ele dei agora, né? É... Eu vou ficar por aqui Espero ser curtido Não esquece de deixar se eu gostei Vídeo todo dia Meio de meia e sete e meia Se inscreve no Force Lives Se inscreve aqui nesse canal Se ainda já é inscrito Se inscreve no Force Lives Vai rolar uma enxurrada de vídeo lá Porque lá é meu segundo canal Que tudo que eu faço Tudo que eu faço em live Eu posto tudo lá Tudo literalmente E lembrando Recomendo sempre que você Entre no canal Não fique esperando O YouTube te notificar Porque o YouTube falha O YouTube com certeza Não vai notificar de todo vídeo Então Você sabe que tem vídeo todo dia Entra no canal direto No momento aí que você quiser assistir o vídeo No Force Lives Está entupido de vídeo Vai dar uma olhada Na nossa playlist Vai ter coisa pra caramba Beleza? Beijo vocês no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Até mais